Me esconde de, me esconde de, me esconde de, me esconde de Já que você quer me castigar, então me castiga safada Quer castigar, troca, então tu castiga safada Sua J é igual um vulcão, em erupção Doida pra tomar botada, em erupção Igual um vulcão, doida pra tomar botada É de linguada e linguada, vai tomando sua safada Chega no auge do prazer, o MC Reis e sua safada Com a nossa tropa safada, sua J é igual um vulcão Em erupção, doida pra tomar botada Me esconde de, te a piroca serena Agora você tem o verão Estou dando atmosfera Vai por mão e erupção Espende de, te da linda E ganha de cena até o chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Sua J é igual um vulcão Dinheiro, visão Doida pra tomar botada Doida pra tomar botada Já que você quer me castigar Então me castiga safada Quer castigar, troca Então tu castiga safada Sua J é igual um vulcão Dinheiro, visão Doida pra tomar botada Dinheiro, visão Igual um vulcão Doida pra tomar botada É de linguada e linguada Vai tomando sua safada Chega no auge do prazer O MC Reis e sua safada Com a nossa tropa safada Sua J é igual um vulcão Dinheiro, visão Doida pra tomar botada Minha piranca serena Só você tem o verão Contando atmosfera Vai por uma erupição Pena linda Que ganha de cena E ganha de cena até o chão Vai no chão Vida vai no chão Vai no chão Sua J é igual um vulcão Dinheiro, visão Doida pra tomar botada Doida pra tomar botada Din, 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 din Esconde, esconde, din Esconde, din